12 de maio de 2018 Ensino profundo da visão de 11 de maio de 2018 A repentina separação de luz e trevas Enfatiza para a igreja a hora da preparação Parte 3 Profeta David Owe O livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 21 e 22 O Senhor levanta o José como daqueles exemplos de fé No qual a igreja precisa confiar É por isso que eu trago isso para vocês hoje Hebreus 11, 21 e 22 Povo amado A Bíblia, o próprio Senhor exalta José A atitude de José Aquele poderoso encontro No qual José foi colocado O Senhor o exalta O Senhor exalta José como um daqueles campeões da fé Que a igreja precisa imitar Um dos heróis da fé Hebreus 11, 21 e 22 Ele diz Pela fé, Jacó Próximo da morte Abençoou cada um dos filhos de José E adorou a Deus Apoiado Na extremidade do seu bordão Essa é a bênção que ele liberou Vou ler novamente Pela fé, Jacó Próximo da morte Abençoou cada um dos filhos de José E adorou o Senhor Apoiado Na extremidade do seu bordão Versículo 22 Pela fé, José No fim da vida Fez menção do êxodo dos israelitas do Egito E deu instruções acerca dos seus próprios ossos Então José Então José é relevante para a igreja José é uma daquelas pessoas Um dos campeões Que o Senhor levantou para esta igreja Para aprender a lição de José Para aprender dele Nesta noite nós estamos vendo uma tremenda lição aqui A respeito da preparação Uma vez que o anúncio a respeito do tempo difícil que está vindo Foi dado E nós vemos que uma das coisas que nós podemos tirar de lá Há muitas coisas O Espírito do Senhor está envolvido ali E você pode ver quando ele diz Encontre um homem que tem o Espírito do Senhor Que possa dar conselho para a igreja Que possa dar conselho para a nação Isso Aquele que tem o conselho que pode dizer Aquele que é capaz de enxergar as suas dispensações E ver essa dispensação aqui E a dispensação de vício que está vindo A perigosa, a mortal Ele deveria dar conselho agora De como a nação e as pessoas Deveriam fazer para não sofrer as consequências Da grande tribulação diante de nós aqui Então é esta lição com a qual nós vamos falar Mas o que eu vou enfatizar hoje São as reservas Construir as reservas Como construir reservas Como que José construiu reservas no Egito E ele juntou, guardou e protegeu Juntou, guardou e protegeu Apocalipse capítulo 6 Vamos começar daqui Apocalipse capítulo 6 Versículo 5 A respeito deste assunto de reservas E eu sei que você estiver tomando notas Você deve escrever o subtítulo Construindo reservas Para os dias difíceis que estão vindo Vamos colocar assim Seria um título muito longo Construindo reservas Para a tempestade Os dias maus que estão vindo A tribulação que está vindo Apocalipse 6 Povo amado Isso é o que ele diz Eu vou ler do versículo 5 ao 6 Vocês já conhecem bem essa escritura Ele diz Apocalipse 6 5 ao 6 Quando o cordeiro abriu o terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente dizer Vem Olhei E eis diante de mim Estava o cavalo preto Preto fala de carência Privação Um cavalo preto E o seu cavaleiro Tinha na mão Uma balança Então ouvi O que parecia uma voz Entre os quatro seres Vivemos dizendo Um quilo de trigo Por um denário E três quilos de cevada Por um denário Um dia de trabalho E não danifique o azeite E o vinho Eu tenho usado essa escritura Quando eu estava falando A respeito da liberação Do cavalo preto A profecia que eu dei Dos quatro cavaleiros Até que cada um deles Foi liberado Até mesmo os noticiários Falaram daquele estranho Cavalo amarelo Que apareceu nos seus clipes No Egito Em Tahrir Square Até que o noticiário global Global News MSNBC NBCCNN Todos reportaram este fato Que eles estavam observando Um estranho fenômeno Suas câmeras Quando todas estavam focadas Em Tahrir Square E naquele dia Eles viram o cavalo amarelo Quando ele veio E eu dei a profecia Dos quatro cavaleiros Os quatro cavaleiros Cada um deles Quando o Senhor Me levou diante Da sua sala do trono E ele liberou Um após o outro E eu dei a profecia E eles foram liberados Até o quarto E eu usei esta descrição Quando eu estava falando A respeito da liberação Do cavalo preto O terceiro Liberado pelo terceiro Servidente E eu disse claramente Que há uma mensagem Para a igreja Isto é um preâmbulo também Para a grande seca A grande trivação E escassez Que está vindo Na grande tribulação Há uma tremenda escassez Que está vindo Na grande tribulação E vocês todos Estão cientes Do porquê Há ver a escassez De comida E é por isso Que isto está sendo Dramatizado aqui É Apocalipse 6 Versículos 5 e 6 Eu estou falando A respeito Da conotação literal Antes de falar Da conotação espiritual Eu tenho ensinado A conotação espiritual Por muito tempo na terra Onde eu falei A respeito Da igreja do óleo do vinho A igreja que está No avivamento Do óleo do vinho E a igreja De um quilo de trigo Por um denário A igreja que está Em privação Escassez Essas duas igrejas Estão na terra agora Mas agora Eu estou falando Literalmente Do que se refere A grande tribulação Em sua conotação literal Apocalipse 6 5 e 6 Porque ele diz É apenas um preâmbulo Porque eu já Discuti tudo isso Com vocês A respeito Da crise econômica A profecia Que eu dei Antes do desmoronamento Do mercado global O banco Lehman Brothers Que desmoronou A bolsa de valores inteira De Nova York A Chicago A bolsa de mercadorias Até Londres Nova York Xangai Singapura Tudo Hong Kong E eu disse Que aquilo Foi apenas um preâmbulo Da maior E mais terrível Crise econômica Que vai acontecer Na grande tribulação Onde comprar e vender Será totalmente restrito Até o ponto Em que as pessoas Vão renunciar a fé Para conseguir Um pedacinho de pó O preço da comida Será o maior problema De todos os tempos O maior de todos os problemas Será o preço da comida E isso será acelerado E ampliado Quando este que fala Com vocês Fechar o céu Por três anos e meio Então Até mesmo a comida Será escassa E consequentemente Haberá inflação Nos preços Uma total falta De alimentos O fechamento O fechamento do céu Que você vê em Apocalipse 11 Versículo 6 Apocalipse 11 6 Olha o que ele diz Ele diz Estes homens Têm poder Para fechar o céu De modo Que não chova Durante o tempo Em que eles estiverem Profetizando E eles têm poder Para transformar A água em sangue E ferir a terra Com toda sorte De pragas Quantas vezes Eles desejarem Que poderoso O povo amado E é por isso Que eu estou dizendo Para vocês Por favor Saiam fora disso Esta é uma outra Descrição do cenário Um retrato Da grande escuridão Que eu vi Ontem Em 11 de maio Do ano de 2018 Quando eu vi A dispensação Da luz Chegar ao fim E então A dispensação Das trevas Começa Quando o Senhor Me mergulha Na escuridão Então eu comecei A agir A executar A missão do Senhor Executar A incumbência Do Senhor Defender o Senhor Jeová Defender o Senhor Cristo E para anunciar A sua vinda E preparar O seu caminho Na dispensação Das trevas Para ser uma testemunha Da luz Em meio Aquelas trevas E aqueles Que puderem Ouvir Eles vão Crer E então Eles vão Encontrar Cristo Como na sua Primeira vida Quando somente Aqueles Que creram Naquela voz De João Batista Foram capazes De reconhecer De encontrar De encontrar Cristo O Messias Em sua Primeira vida Então agora Olhando para o contexto De construir reservas E como agora aconteceu Uma poderosa reviravalta Quando agora o Senhor O Senhor está falando Literalmente E Ele está dizendo Que haverá uma escala de alimento Tão grande Uma falta de alimento Haverá uma escalada De preços Tão grande Uma inflação Tão alta Nos preços Dos alimentos Até o ponto Em que agora Somente aqueles Que tem a marca Da besta Receberão Uma pequena Ração De alimentos Vocês estão Entendendo Os tempos Que estão Adiante De nós Aqui Esta é uma outra Descrição Deste lado Vocês estão vendo O fechamento Do céu Também É o que causa A falta de alimento Então uma escassez Global de alimentos Acontece E uma inflação Global De alimentos Também acontece Porque este Que fala com vocês Como já comandou O céu Para se abrir Toda vez que ele Entre em um lugar O céu abre E a glória Vem Você pode dizer Que ele tem A chave de ouro Que abre o céu Que pode abrir O céu Para uma pessoa Pode abrir O céu Para uma nação O povo E para a terra E ele tem a chave Que abre o céu E é por isso Que ele pode ordenar Ao céu que abra Em pleno dia Ensolarado de verão Quando os meteorologistas Dizeram Não vai haver a chuva Pode fazer o que você vai Pode sair Não vai chover E então Um minuto depois Que ele comandou a chuva A chuva vem Agora Esta é a intenção Do Senhor nisso É para descrever Para vocês Que até as nuvens Da chuva Obedecem Elas estão prontas Para executar A sua palavra Aqui no que ele Ele mudou as estações Ele mudou as estações Quando o homem Do tempo Disse Que será o ano Mais difícil Que jamais existiu Olha agora A chuva Que está derramando Nesta terra Alguém está vendo Estas coisas Ou não Quando o homem Do tempo Diz Toda vez Que chega Em abril Maio Haverá um pouquinho De chuva Bem pouquinho Mas olha isso Agora Olha o derramar Que atingiu Esta terra Povo amado Ele pode mudar As estações Ele pode ordenar Que a chuva Desce em pleno Dia Ensolear Água De verão Então o senhor Está usando isto Para dramatizar E descrever A sua capacidade Autoridade E poder Para fechar o céu Ou abrir o céu Para trazer a chuva Ou para fechá-lo Por três anos e meio Todos vocês sabem Quais são as marcas E os selos dele Então quanto mais Ele trará Escassez de alimento Devido a falta de chuva Então o valor do alimento Será inflacionado Em Gênesis 41 35 a 38 Que eu acabei de ler Onde ele diz Agora Haverá necessidade De reservas Reserve Protege as reservas E eu não sei Quantos cristãos Neste momento Estão estocando Justiça Construindo Suas reservas De justiça Construindo Suas reservas De santidade Construindo Suas reservas De reverência A Deus Construindo Suas reservas De temor De Deus Para que quando Aquele dia chegar Eles não sofram Eles sejam livrados Da dispensação Que eles sobrepuseram Deixem repetir isso Para vocês Vou dar uma Interpretação melhor Ele disse Que o Senhor Havia instruído Que todos os sete Se sobrepõem Eles significam A mesma coisa Para que o dito Seja salvo Quando os bons anos De abundância Começarem Então Os anos de escassez Também tem que começar Para que o Egito Para que as saudades Que representam Os sete anos De abundância Para que quando Aqueles sete anos De abundância Começarem No livro de Gênesis 41 Os sete anos De seca e fome Tem que também Começar Na vida Dos egípcios Para que o Egito Esteja pronto Para confrontar A seca e a fome Para que o Egito Sobreviva Em outras palavras Vocês também Quando esta profecia Da igreja Pegada hoje Que os bons anos Da graça Que vocês estão Desfrutando agora Tem que se sobrepor Aos anos da fome Os efeitos Da tribulação E da grande Tribulação Tem que ser sentidos Agora em vocês Para fazer Com que você Fique alerta Para te fazer Estar preparado E construir Reservas Para te fazer Estar pronto E prontidão Para que quando Aquele dia chegar Você já esteja Fora daqui Sua reserva De justiça É suficiente Para te livrar Então você não sente O efeito da fome O efeito da seca Haverá uma tremenda Fome da palavra É isso que você ouve O Senhor dizer Uma testemunha Da luz Você é uma testemunha Da luz Uma testemunha Da luz Aquela luz Aquelas testemunhas Do que elas Respondecem Nas trevas É na verdade A palavra de Deus Porque somente Eles poderão Pregar a palavra De Deus É certo Para o outro grupo Mas isso está Ainda bem fora Do cenário Da igreja Agora As testemunhas Permanecem Pregando a palavra Eles sabem Que Jesus é o Senhor Que Jeová É Deus E que o Espírito Santo É o poder E naquele tempo O Espírito Santo Estará em cada um deles Em cada uma das testemunhas Muito poderoso O povo amado Quando o alerta Foi dado no Egito Os bons anos da graça Apareceram Os egípcios viveram Como se a fome Também já estivesse vindo E eles sentiram O efeito da fome E eles guardaram Para si mesmos Preservaram Para si mesmos Eles sentiram Os efeitos da fome Por causa Do alerta O efeito Do alerta Teve o seu efeito E isso foi Para o povo ateu Pagão Quando a profecia De Deus Jeová Veio Eles creram Obedeceram E começaram A construir reservas Quanto mais a igreja Hoje A profecia veio Você vai construir Reservas? Você vai construir Reservas de justiça E de santidade? Você vai construir A reserva da glória E do temor do Senhor A sabedoria do Senhor Você vai construir A sua reserva De reverência? É disso que ele está falando Ele está dizendo Que as vacas boas Os sete anos bons Mas os maus Estavam vindo Então eles não Esbanjaram Eles guardaram Um quinto Separando um quinto Estocando Nos servos Deu da fortes Houve um estoque Massivo no Egito Você pode imaginar Um movimento Massivo de grãos Naquele país É como se a fome Já tivesse chegado E quando os anos Da fome chegaram Então as reservas Então compensaram Os sete anos De fome Das vacas magras As reservas Agora sobrepujaram Os sete anos Das vacas boas Abundância De maneira que O efeito da fome Não foi sentido O cenário É um pouco diferente Aqui Porque todas as nações Do globo Vieram por causa Dos grãos E a outra lição Que era construir Também A nação de Israel Construir a grande Nação de Israel Para que a casa De Israel Se apresentasse Ela se deslocasse Até o Egito E trazer a reconciliação E construir A grande nação De Israel Entretanto Os grãos Compensaram O propósito Era compensar Compensar A falta A fome E essa é a mensagem Para a igreja A partir dessa profecia Que eu vi A dispensação Da luz E a dispensação Das trevas E agora O alerta Que eu estou dando Ainda no tempo Da graça Então Será que vocês Podem estocar Para si mesmos Grãos suficientes De justiça Justiça suficiente Santidade suficiente Amor a Deus Reverência Adoração Retidão Diante de Deus Integridade De coração Zero tolerância Ao pecado Para que quando Aquele dia chegar Repentinamente Acontecer Vocês não serão Mergulhados Nas trevas Mas aquelas Reservas Vão te empurrar Para dentro Da segurança Do reino de Deus Para você não sentir A tribulação De forma nenhuma Para você Não experimentar A perversidade Da tribulação Apocalipse 3.11 No mesmo tom O mesmo assunto As reservas A profecia Que veio Esta grande Profecia Revelada Em 11 de maio Do ano de 2018 Ontem Ontem na verdade De 2018 11 de maio Do ano De 2018 Ontem A profecia Que eu dei No meio Da noite Apocalipse Capítulo 3 Versículos 11 12 Ele diz Venho sem demora Guarda o que você tem Para que ninguém Tome a sua coroa Aquele que vencer Eu farei Uma coluna No santuário Do meu Deus Aleluia Aleluia Aquele que vencer Eu farei Uma coluna No santuário Do meu Deus E dali Ele jamais Sairá Novamente E dali Jamais Sairá Escreverei Sobre ele O nome Do meu Deus Do meu Deus E o nome Não Deixe-me ler Isso Adequadamente Amados Deixe-me acalmar Eu vou ler bem Eu vou ler mais devagar O versículo 11 Eu estou construindo Porque ele diz Venho em breve Guardo o que você tem Para que ninguém Tome a sua coroa Rouba a sua coroa E eu tenho ensinado Isto Vez após vez Eu ensinei isto Muitas e muitas vezes Em Mateus 25 Versículo 5 a 9 Mas não temos tempo Hoje Ele está dizendo Que neste momento As reservas Da unção Do Espírito Santo De Deus Que o Senhor Deu para você Como cristão Como igreja Como crente Ele diz Guarda esta unção Ela é a tua coroa Proteja-a Daqueles que não Têm a justiça Significando O Senhor Sabia que Nesta hora Haveria risco De roubo Se você Tentar construir Reservas de justiça E santidade Repentinamente Um amigo Vem e diz Vamos encontrar Alguns amigos Lá E repentinamente Você está bebendo Cerveja Estão bebendo Na sua presença A imoralidade Naquele lugar E você termina E você termina Em uma situação E você descobre Que você caiu O Senhor Está dizendo Construa Para você Reservas Reservas Mas seja Muito cuidadoso Para que você Não perca Sua reserva Nesses dias Perversos Eu estava falando Do risco De roubo Do risco De perder A sua reserva Isso é uma coisa Muito poderosa Para a igreja Deveria ser Uma preocupação Da igreja Agora Que a igreja Desta hora Deveria estar Preocupada Em construir Reservas Para que Quando aquele dia Chegar Ela tenha Reserva Suficiente Para entrar Na eternidade Ela não será Achada em falta Desprevenida Desprevarada Você não Chegaria lá E ele está Dizendo aqui Apocalipse 3 11 Eu vou até o 12 Que há O risco De roubo Hoje Se você tentar Ser santo Há tanto ataque Tantas investidas E assaltos De fora Isto é o que Eu chamo De insultos externos Investidas Quando você Liga a TV Você é agredido Você tenta Ouvir a rádio E você é agredido É por isso Que nós só podemos Ouvir a rádio cristã É por isso Que agora Quando nós Estamos jejuando Nós nem assistimos Notícia Nem ligamos a TV De forma nenhuma Há tanta investida Em táxi Que acontece lá Você pensa Que está assistindo Notícia E eles estão Expondo imoralidade Você pensa Que está fazendo algo Mas é só diabo Diabo e diabo Ponto final O Senhor está lutando A respeito A respeito disso Cuidado Para não perder As suas reservas Reserva de justiça Reserva de santidade E em Mateus 25 Você vê o mesmo risco De roubo Em Mateus 25 Ele levanta este assunto De uma forma Mais extensa Mais extensa Sobre a necessidade De preservar as reservas Sustentar a reserva Proteger Guardar as reservas No livro de Gênesis Ele diz Guarda Protege Porque o Egito Precisa construir Reservas agora Agora que a profecia Foi falada E o conselho Foi dado Da sabedoria Por aquele que tem O Espírito do Senhor Para construir Reservas E guardar Mantê-las em um Reservatório Fortificado Blindado Mateus 25 Versículos de 6 a 9 Isto é o que ele diz A meia noite Ouviu-se um grito O noivo se aproxima Saiam para encontrá-lo Esta é a vida Do Messias Ele diz Versículo 7 Então todas as virgens Acordaram E prepararam As suas lâmpadas Versículo 8 As insensatas Disseram-nos prudentes Dá-nos um pouco Do seu óleo As nossas lâmpadas Estão se apagando Estão secando Não façam isso Por favor Não façam Ele está descrevendo O perigo do roubo Nesta hora Ele está descrevendo A necessidade A urgência A gravidade A importância De proteger As reservas Guardar E protegê-las Muito bem Para aquele dia É por isso Que na primeira parte Desse sermão Eu falei sobre Antecipação Grande antecipação Expectativa Grande expectativa Aguardando ansiosamente Alerta Para que quando você está Alerta Em grande expectativa Você está alerta Então agora Você constrói reservas Você está aguardando Aquele dia Ansiosamente Agora você pode Construir sua reserva Esperando ansiosamente Aquele dia Aleluia Mateus 25 6 a 9 Continuando Então todas as virgens Acordaram E prepararam Suas lâmpadas Versículo 8 É o seu versículo As insentatas Disseram As pidentes Dá-nos um pouco Do seu óleo Pois nossas candeias Estão apagando Por favor Não dê para elas Não dê Você estará Linguidado Se você der O mesmo Jesus Que pregou Tanto a respeito De peça E dar-se Buzá Bata Não Agora ele diz Quando as Virgens insensatas Na hora da entrada Quando se trata De entrar na eternidade Subir aqueles Gloriosos degraus Quando as virgens Insensatas Quando elas pedem Não lhes abatam As virgens Insensatas Representam os pobres Aqueles que estão Em escassez Privação Falta Vocês podem imaginar Nesta situação Onde alguém Em absoluta Privação E necessidade Essa pessoa Está pedindo E você tem abundância E você não dá É isso que Jesus Simulou aqui A respeito Do momento Da entrada Da igreja Para essa hora Ele disse Não dê para elas Caso contrário Você vai ficar Aqui com elas Se você der Você vai ficar Rei E quando você Continua O mesmo Jesus Quando as tomas Voltam com óleo Comprado A igreja Corrupta Elas batem E o Senhor O próprio Senhor Fecha elas Para fora E diz Que não conhece Isto é um alerta Muito sério Povo amado Esta profecia Que o Senhor Deu Em 11 de maio De 2018 É um tremendo Toque de despertar É um alerta Que está soando Para aqueles Que se importam Com a eternidade Eu vi As luzes de dispensação A dispensação Da luz E a dispensação Das trevas Aleluia E ele diz No versículo 8 As insensatas Disseram As pridentes Dá-nos o foco Do seu óleo As nossas lâmpadas Estão apagando Versículo 9 Elas responderam Não Pois pode ser Que não haja o suficiente Para nós e para vocês Vão comprar Para vocês Isto é o tempo inteiro Normalmente O tempo inteiro Você compra na TV Você compra Daqueles da televisão Você compra naquelas cruzadas Quando eles vêm Na sua cidade Eles te vendem o óleo Que você compra Em suas igrejas Agora vá Aqueles que vêm Do óleo E compre Para você Ei Que tipo de resposta É esta? E saindo elas Para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens Que estavam preparadas Entraram As virgens Que estavam Preparadas Entram com ele Para o banquete Nupcial E a porta Foi fechada E mais tarde Vieram também As virgens Com óleo Com óleo Disseram Elas compraram óleo Senhor Senhor Abra para nós Mas ele respondeu Este é o Messias Ele respondeu Na verdade Não as conheço Portanto vigie Vocês não sabem O dia nem a hora Portanto faça Na reserva Proteja Sua reserva No versículo 3 Ele diz Guarde a sua reserva Não perca Sua reserva Porque você não sabe Nem o dia nem a hora Construa cada vez mais A sua reserva E guarde E proteja Defenda Mantenha segura Protegida em uma fortaleza Como seu tesouro Gênesis 6 12 A 22 É a mesma coisa Sobre a reserva Você vê que o Senhor Está empatizando A necessidade De construir reserva Este agora É o conselho Que ele está dispensando E está ministrando O conselho agora Para a igreja Depois do alerta Então ele dá o conselho A instrução Que maravilhoso Povo amado Gênesis 6 12 a 22 A importância E a relevância De estocar reserva Agora Quando a profecia Do Senhor Já foi dada E eu vou ler Gênesis 6 Bem Nós vamos começar No versículo 9 Esta é a história Da família de Noé Noé era um homem justo Íntegro entre o povo Da sua época Ele andava com Deus E nós lembramos De Enoque Que andou com Deus Noé É a segunda pessoa Que andou com Deus E eu sei que agora Vocês viram em pleno A luz do dia Nesta era de pecado Os outros dois profetas Que andam com Deus Diante dos seus olhos Nesses dias modernos 2018 Mas ele diz Noé Noé Andou com Deus Versículo 10 Noé E o fim A todos os seres humanos Todos os seres humanos Porque a terra Encheu-se de violência Por causa deles Eu certamente Destruirei os homens Juntamente com a terra O homem e a terra Versículo 14 Somente você Fará Ou fará Marca de madeira De cipreste Construa E divida Em compartimentos E revista Com fiche Por dentro E por fora É assim que você Deve construir Então ele continua Falando É desta maneira Que você tem Que construir Novamente É desta maneira Que a construirás Quando eu achar Eu vou ler Para vocês Novamente É assim Que você a construirá A arca Tem que ter 135 metros De comprimento 22 metros De largura E 13 metros De altura Faça-lhe um teto Com um vão De 45 centímetros Entre Faça-lhe um teto Com um vão De 45 centímetros Entre o teto E o corpo Da arca Coloque uma porta Na lateral Da arca E faça Um andar Superior Médio E inferior Três andares Dezessete Eis que vão trazer Águas sobre a terra O dilúvio Para destruir Toda a terra Debaixo Toda a vida Debaixo do céu Toda criatura Que está nela Que está nela Que está nela Que tem fôlego De vida Em outras palavras Ele está tirando O fôlego De vida Que ele deu Tudo O que há Na terra Perecerá Mas eu Estabelecerei A minha aliança A minha aliança Com você E você Entrará Na arca Com seus filhos Sua mulher E as mulheres Dos seus filhos Com você Façam entrar Cada um Cada um Cada casal De seres vivos Macho E fêmea Para conservá-los Com vida Com você Versículo 20 Duas Um casal De cada espécie De ave De cada espécie De animal Grande De cada espécie De animal Pequeno Que se move Tente ao chão Eles virão A você Para que sejam Conservados Os filhos Significando Que haverá Os animais Uma disposição De se tornarem Manso E então Eles virão A você 21 Essa é a questão Que é o meu alvo Porque aqui Ele vai falar Da reserva Nova amor Depois que Deus Deu a profecia Então ele diz Armazenem Todo tipo De alimento Para que haja Estoque de mantimento Para você E para eles Versículo 22 Pomo amado Noé O versículo 21 É o nosso alvo Novamente Uma outra Escritura importante A respeito De construir reservas Quando o Senhor Anunciou Esta profecia De que Tem vindo Estevo De seu vindo Tribulação Está vindo E ele diz Para Noé Você deve Pegar Todo tipo De mantimento Para servir De comida E estocá-lo E estocá-lo Como mantimento Mais amplo Na sua visão Você tem que ter Uma visão Mais ampla Você tem que Visualizar Noé Construindo a arca Por 120 anos Ininterruptamente Velosamente Obedientemente Fiel 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 Seguindo os Comandos De Deus Sem questionar Amando a Deus Irrepreensível Justo Santo Andando Com Deus Que tremenda Reserva E então Por que Porque elas Vão se cumprir Sempre Literalmente O outro exemplo Por causa do tempo Nós não vamos ver É Raab Raab Foi alertada Com sete dias De antecedência Antes da batalha De Jericó E ela guardou Reservas Para o tempo Do cerco Eliseu Alertou A mulher Tsunamida A respeito Da tremenda Fome Que estava vindo E ela guardou As reservas O poder Das reservas Povo amado O poder Da reserva Ela guardou A reserva O poder Da reserva Povo amado Que maravilha Que tremendo Que a igreja Precisa aprender Dessas escrituras E os exemplos Da bíblia Para fazer Reservas Povo amado Preservar As reservas Para uma Tribulação E a grande Tribulação Povo precioso Preserva Rei Rei E ele diz No livro De Gênesis Povo abençoado Capítulo 41 Novamente Versículo 35 Eles deveriam Recolher Todo alimento Destes anos De abundância Que estão Vindo E estocar Os grãos Debaixo Da autoridade De Paraó Para guardar Então ele diz Recolher Estocar E manter Nas cidades Para alimento Nas cidades Para alimento Então ele continua No versículo 36 Ele é crescendo Número 4 O mantimento Deve ser colocado Em reservatório Para o país Para ser usado Durante os 7 anos De fome Que estavam Vindo sobre o Egito Para que o país Não fosse arruinado Pela fome Versículo 35 Da versão amplificada Deixe-me ver Ele diz E que eles Ajudem Aqui ele usa A palavra Ajudar Ok Eu vou ler NVI E darei Alguns Dandeses A mais Eles deveriam Recolher Então Número 1 Recolher Eles deveriam Recolher Todo alimento Desses anos Bons Que estão vindo E estocar Número 2 Estocar O grão Debaixo Da autoridade De faraó Para guardar Número 3 Guardar Então Número 3 Para guardar Nas cidades Para alimento O alimento Deve ser mantido Número 4 Mantido Em reservatórios Para o país Para ser usado Durante os 7 anos De fome Para que o Egito Não morra Não seja arruinado Não seja exterminado Vamos ver amplificado O que ele diz aqui Que poderoso culto De domingo Para a Austrália Provavelmente Já amanhã E na Coreia E na Coreia do Sul Também E ele diz aqui Amplificada Versículo 35 Ele diz Que ele Então Então o número 6 Aqui é recolher Todo alimento Desses anos bons Que estão vindo E preservar Número 7 É preservar Os grãos Sob a direção E a autoridade De faraó E que eles Retenham Número 8 Reter Mantimento Número 9 Guardar Em armazéns fortificados Número 10 Em silos Nas cidades 36 Ele diz O alimento Deve ser guardado Em reservatórios Então eu escreveria Agora Colocados em reservatórios Para o país Por causa dos 7 anos De fome e escassez Estão vindo Sobre a terra de Egito Para que a terra Não fosse arruinada E exterminada Pela fome Hey Muito poderoso E por favor Até mesmo Raab Ela foi alertada Para recolher Sua família Recolher reserva Porque haveria Um ser Pujer de pó Eliseu avisou A mulher tsunami Para preparar reservas Porque a fome Estava vindo O poder De construir Reservas De justiça Nesta hora Da graça Durante este tempo De abundância Nesta dispensação De boas colheitas De abundância É absolutamente Chave Amenizar A tribulação Que está vindo E a grande tribulação Estou falando Então nós Nós vemos A tremenda Mensagem Povamado Antes de eu Falar a respeito Das trevas Eu ainda nem Comecei a mensagem Desta noite As trevas Então Nós vamos fazer Um pequeno intervalo Povamado Quando eu voltar Eu vou fazer Uma retrospectiva Da vida de José Como que José Fala com a igreja E eu imediatamente Mergulhei dentro Das trevas E de dentro Das trevas Então eu vou Trazer para vocês O que eu vi Daquela profecia A mensagem A mensagem Que está sendo Troneteada Para a igreja Nós vamos fazer Um pequeno intervalo De adoração Porque nós estamos Vendo a graça Fluir nesta hora Então nós realmente Precisamos agarrar Este momento A graça está presente Fluir nesta entidade É isso que nós precisamos Então Eu agora estou Viajando E neste momento Tudo está focado Na Espanha Uma grande reunião Na Espanha Todas as conversas Agora são a respeito Da Espanha Cada sonho Ser humilhado Na Espanha E eu estou vendo Muita imoralidade Muitas coisas Que o Senhor Vai me levar lá E são tempos tremendos Povamados Vamos fazer Um pequeno intervalo Então Hebreus 11 Hebreus 11 Do versículo 20 e 22 Ele diz Que José É um daqueles Exemplos perfeitos Dos campeões da fé Do qual a igreja Deste tempo presente Precisa aprender E então Em Apocalipse Capítulo 6 Apocalipse Capítulo 6 5 e 6 Ele fala A respeito Da grande fome Que vai acontecer Na grande tribulação Porque os céus Estarão fechados De acordo Com Apocalipse 11 6 E quando a chuva parar Haverá inflação Nos preços dos alimentos Escassez de alimentos E somente aqueles Que tem o selo Da marca da besta Nas suas testas E na mão direita O selo na testa Representa Que ele governa Sobre você E na mão direita Significa que agora Você é servo dele Eles vão racionar alimentos E a terceira escritura Então É Gênesis 41 35 a 38 Que eu acabei de falar Estocando reservas A quarta escritura É Apocalipse 3 Versículo 12 a 14 Onde ele diz Guarde o que você tem Para que você não perca Para que ninguém roube Tua coroa de glória Tua coroa de justiça A coroa da vida eterna Ele diz Guarde o que você recebeu Quase o contrário Você vai perder Há risco de roubo Número 5 Mateus 25 De 6 a 9 Quando as virgens E sensatas Viveram até as sabes Dá-nos um pouco Do seu óleo Nossas lâmpadas Estão pagando E elas disseram Não Para que não falte Para nós Então novamente Há risco de roubo Aquela igreja Que está se destruindo A si mesma Em falsas profecias Falsidade agora Tenta correr No último instante Para pegar a sua unção Para te confundir Como eles podem fazer isso? Eles não podem Nem sequer tirar de você E você também Não pode dar para eles Porque a unção Não pode ser transferida A preparação Não pode ser compartilhada Essa é a mensagem Aqui em Gênesis 6 12 a 22 Como que Moé Um homem justo Irrepreensível Diante de Deus Totalmente obediente a Deus Ele guardou reservas Para a tremenda tribulação Do dilúvio que estava vindo Quando a profecia foi falada Ele já começou a trabalhar E começou já a sentir o dilúvio Por 120 anos Antes de acontecer Aqueles 120 anos Ele construiu a arca E ele já sentia As terríveis e furiosas incêndios Enxentes Matando as pessoas Ele trabalhava com pressa Temor e pânico Com senso de urgência Preparação Prontidão Alerta Ansiedade Pânico Foi isso que salvou Noé e a sua família Então Raabe Foi dito para ela A respeito do cerco de Jericó E a mulher Suramita Foi salva Pela profecia de Elias De Anno Felizéu Então Vamos fazer um pequeno intervalo E eu vou voltar em José E então vou começar A mensagem de hoje Shalom Muito obrigado Boa noite Prepare o caminho Guarde reservas Estoque em armazéns fortificados E proteja as suas reservas Porque o Messias está vindo E o lifte a chão Comtei à sombs Ouça Adiós Cresce em armazéns fortalexs Rick A boditi Alguém E o fim Partalexs Alguém Amém. Amém.